Fala galera, tudo bem? Eu sou a Nata, você estava esperando o Caio aqui para o Shuffle Senna, mas como ele já apareceu bastante aí tapando o buraco, eu tô dando o ar da minha graça, eu trazei belíssimas indicações aí para vocês. Nem tão belas assim, mas que são muito legais. Se você ainda não segue a nossa playlist no Spotify, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, segue, ouça, apoie as bandas. Se deixar comentário pedindo quais são as bandas, vai tomar bronca, porque todas as indicações estarão lá, beleza? Já se inscreve no canal, deixa o seu like se curtiu o conteúdo. Se tiver mais indicações de bandas, deixa aí nos comentários que a gente gosta muito de conhecer novas bandas do Underground, nacional e internacional, e a gente tá sempre de olho nas indicações de vocês. Advertência, se você tem um estômago fraco, ou então você não gosta de ouvir sobre nojeira, já sai do vídeo agora, porque o Shuffle Senna de hoje é de Gore e Grind. A primeira indicação de banda que eu tô trazendo é uma banda que ela é de splater, né? Porque ela tem o pezinho mais pro death metal, porém ela tem muitos elementos do Gore e Grind que estão na bateria, até mesmo na pegada dos riffs, e principalmente na temática. Eu tô falando do regurgimentação necrovaginal sangrenta. Curiosidade que quem é a vocalista dessa banda é a Mayara Poetas. A banda, ela se apresenta com todos os integrantes vestidos de médicos, tudo ensanguentado, assim, meio psicopata. E a indicação de som que eu trago é a Legião de Carniceiros, que justamente é a forma carinhosa que eles chamam os fãs deles, né? Ou banda de carniceiros. Então, banda de Indaiatuba recomendadíssima. Pousando em Curitiba, a indicação, ela é especial pra quem curte crítica social baseada no deboche e no bom humor. Eu tô falando do Crote Hot, que é uma banda divertidíssima, já tive o prazer de dividir palco com eles. Os shows são... você começa assistindo dando risada, cascando o bico, e termina jogando papel higiênico no meio do bóche, fazendo o passo do elefantinho. É uma banda muito massa. Se você puder, um dia, no pós-pandemia, assista um show dos caras, porque vale muito a pena. Minha indicação é a música Sarrada Aérea, do álbum Brochas From Hell. Direto de Porto Alegre, a gente tá trazendo a indicação de uma das melhores bandas do gênero do Brasil, que é a Harmony Fault. A minha indicação de som deles é a Taxi Driver, que, pra quem assistiu o filme, vai identificar a doideira na música da mesma forma que tem no filme. A banda tá em atividade desde 2002 e o som é excelente mesmo, muito recomendado. Na sequência, aqui no estado de São Paulo, temos o Tracoma, que é formado pelo Simon, pelo Thales e pela Rafa. Quem conhece o festival More Gore Than Before já vai saber quem é o Thales, que é uma das pessoas mais ativas no gênero aqui no Brasil. Eu mesma conheci várias bandas de gore por conta do Thales, então fica aí meus agradecimentos ao Thales. E o destaque é que a Rafa, que é a Rafaela Bega, que é a batera, ela canta e toca batera ao mesmo tempo e ela usa um pedal de distorção na voz, que é muito divertido, assim, vale muito a pena conferir um show, que é outro show, que é bem bacana. A minha indicação de som é a Blinding Endemic Trachoma, que é do EP Parasite Warm Infestation, então não deixe de conferir. Por fim, mas não menos importante, se você acompanha o canal, você já conhece essa banda, porque o Caio indicou no listão de melhores clipes do primeiro semestre. Então, se você não viu ainda, corre lá, porque tá bem legal esse listão. Eu tô falando do Sangsuga Bog, que é uma banda de goregrind que saiu pela Century Media, é uma banda bem divertida também. Eles são de Ohio, Estados Unidos, e a minha indicação de som não é a do clipe. Eu vou indicar a Deadest Sheet, que o título fala por si mesmo. Essa é uma banda que fala bastante sobre gore, obviamente, fala também sobre drogas, tem um discurso anti-autoritário, e, obviamente, o que não poderia faltar é o conteúdo pervertido em suas letras. Então, se você curte um goregrind dançante, essa banda vocês vão pegar bem pra caramba. E é isso, se você não gostou, me desculpe, eu sei que o goregrind não agrada todos os paladares, mas é um gênero que a gente não fala tanto aqui no canal, mas que merecia ter o seu próprio shuffle. Essas são as minhas recomendações, se você tiver mais recomendações, deixa aí nos comentários, que a gente vai ter muito prazer em conhecer. Nem tanto, porque às vezes é meio nojento, mas vale a pena conhecer sim. Se inscreve no canal, deixa seu like, seja membro apoiador se você quiser e puder. E é isso, falou!